Bom dia, boa tarde, boa noite família, tamo aqui no bagulho Agora a Z vai representar em uns diazinhos, entendeu? Não sei quanto tempo vamos deixar assim, já fiz a cabeça do meu coroa Ele meio que deixou mais ou menos Então eu venho apresentar aqui, ó Z4I1 só no coletor De malandro Não podemos andar assim, né? Vamos dançar um rolezinho, né? E também não podemos tirar de giro Mas aí é só pra você sentir o barulho do rolê mais tarde Vamos lá Só pra você sentir a vibe do negócio Vixe, amarela Tá berrando demais A minha tá berrando mais um pouco em marcha lenta É um berro mais grosso Acho que é porque deve estar faltando um pouco a parte do escape O resto do escape, né, velho? Mas vai se ligando, família Caralho Segura, moleque Pânico de Z agora no cano Fudeu Coletor Até o próximo episódio